Bom dia, gente! Aqui é a Regina Fomingos. Pessoal, hoje eu tô mostrando pra vocês aqui uma orquídea que eu ganhei de presente do Dia das Mulheres. Olha que coisa mais linda e cheia de graça! Olha isso, gente! Eu nem tirei ela ainda do pacote, porque eu não quero que ela pegue vento. Ela tá aqui na garagem, né? Então, tem porta pros fundos e porta pra frente. Então, se vem vento, ela dura menos as plantas, né? As flores, né? Aí eu deixei aqui. O nome dela é Dendro... Eu não sou muito chegada longe de plantas, né? Mas é Dendronobiles. É o que tá escrito aqui embaixo, gente, ó. Dendronobiles. Aí eu vou deixar ela aqui um tempo. Depois eu vou transferir ela pra um outro lugar. Se bem, gente, que eu confesso que eu não tenho muita mão pra orquídeas. Amo orquídeas, mas olha, eu passo trabalho com as orquídeas. Tem algumas ali, elas tão legais, mas não é muito... Não posso falar que eu sou expert nas orquídeas. Mas, gente, olha que coisa mais linda! Ela é da família, gente! Eu busquei no Google daquela olho de boneca e eu tenho ali na árvore. Aquela minha, eu já mostrei. Sempre que ela tá florida, eu mostro pra vocês. A olho de boneca, ela tem uns 40 anos ali na árvore. Ela tá enorme. E é do tempo da minha mãe, sabe? Mas ela já tá na árvore. Aí fica mais fácil. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer com essa aqui, né? Aonde que eu vou plantar, se eu também vou plantar na árvore. Mas, gente, ela é linda demais. E observe o caule dela, né? Aquela, eu tenho umas, que eu ganhei umas falenópolis, que eu... É falenópolis, eu acho que é. Ela cria uma haste, né, gente? Ela cria aquela haste fininha. Então, ela é diferente dessa aqui. Olha o caule dessa aqui. E a flor, ela nasce, gente, ó, do caule. Olha ali como ela nasce do caule. Ela não cria aquela haste, né? Aí eu pensei, eu acho que ela é da família da olho de boneca. Aí pesquisei no Google, né? E diz que é mesmo da família da olho de boneca. Eu acho até que elas são mais fáceis de cultivar. Olha ali como ela sai do caule. Mas ela é linda. Ganhei do meu filho, né? Meu filho é muito romântico. Imagina se ele não vai me dar uma orquídea do dia das mulheres. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Quem gosta de orquídea, deixa um joinha aí. E me fala aí, o que vocês acharam da minha orquídea? Como é que é? Eu vou ler de novo o nome aqui. É Dendronobles. Olha que maravilha, gente. Linda demais. Era isso pra hoje. Eu queria compartilhar aí com vocês. E até a próxima, gente. Tchau.